Olá, queridos amigos, estamos aqui na ilha de Aniatomirim, no município de Governador Celso Ramos, em Santa Catarina, para te fazer um convite muito especial. A partir da sexta-feira, dia 27 de setembro, nós iremos iniciar no programa Encontro com a Vida, o estudo do livro do Apocalipse, o último e mais surpreendente livro da Bíblia. E para explorarmos ao máximo os ensinos desse livro, nós preparamos uma linda revista, O Apocalipse. Aqui estão todos os temas que serão estudados e você, que mora no estado de Santa Catarina, pode receber em sua casa, de forma gratuita, essa revista. Basta enviar agora uma mensagem para o WhatsApp do nosso programa, 48-3281-3075, ou então acessar o nosso site, encontrocomavida.tv. Peça agora mesmo a sua revista e se junte a nós nessa jornada de estudos. Amém. Amém.